Beleza, tá da red? Você dá a red aí? Pronto, ready? Ready? Ah tá, tamo se conectando aí Are you ready? Are you ready? Where's the Lord? Esse ouro aí tá muito... Daquele jeito hein Nossa Senhora Delete Ué, não tá colocando crédito Ah, é tarde, tem que apertar Ai, José, não tá indo pela opção 2? O que é a opção 2 agora? Aperta tarde hein Apertei, tá funcionando não Vai então Tinha que descer lá Tinha que deixar descer Exatamente Aí, você entrou agora Vai! Iiii, mano Aí, ó, jogo lindo Nossa Senhora, mano É a musiquinha, tá ouvindo aí? Era o que tinha pra hoje Caramba, isso é Ó a musiquinha, mano Você não jogou esse aqui? Acho que eu joguei só o 1 e o 2, só o 3 Eu nunca joguei não, mano Peguei o cara errado ainda Também, não tem esse cara Seguinte apareceu, né? Ah, chegou a chegar Caramba, é 2015 Crise tá foda A gente jogando Nintendinho, mano Online que a Crise tá foda Crise tá foda, né? Jogando Nintendinho, né? Café a Crise, hein? A taruga ali já fez, mano É, coisa inédita Olha isso Caralho, mano Qual que é o jogo que ele fez? Tá bugado aqui, né? Tá bugado aí? Eu não sei se é bug, se é do jogo, isso aqui Por quê? Por exemplo A tela fica estranha Não, ele... Quando você vai andando na lateral, ele vai construindo, né? Não, não No meio da tela meio que deu uns estralos na tela Nossa, nem não deu isso, não José, não reclama Não reclama que ele tá brabo Não tem pra hoje, José Moda especial Você tá jogando Nintendinho Online, mano É a revolução Revolução Você já jogou coisa pior Ainda apagou, José Fala aí Você já jogou Legendary Win? No Freeperama No Freeperama No Freeperama No Freeperama No Freeperama No Freeperama Era um bonequinho Tipo um anjinho Que saia voando E atirando E tal Aí ele faz Que ele descia no chão E andando Não lembra não? Isso, no Freeperama Não No Freeperama Não Tem no... No Mami Tem Mas eu joguei no Freeperama Legendary Win Wing Wing Ah, mas é Então, é o que eu pra falar Mas eu joguei coisa pior Ainda paguei, entendeu? E o... Você jogou Elevador Action No Freeperama Não, só vi Nossa Eu já vi Elevador Action No Freeperama E eu não joguei não Só vi Exato, já joguei Ué, a gente se acerta? Então, isso eu tô falando Tá calma Não sabia não Agora que você reparou? É, agora que eu parei E aí, agora que começou o jogo Você tá embatendo? Cara, que cacetada Não, eu não achei que... Ah, foi mal, Zé Eu não achei nem mesmo não Que eu aceitava Aí, eu aceitava Ah, já escolheu o cara? Caralho Não dá pra trocar? Hã? Não dá pra trocar? Dá, mas... Foi tão rápido que eu nem vi Entrou o pé É o mesmo que você tava, não era? É o mesmo que eu tava Dando a tela Dando Olha, eu não entendi, mano Subindo e descendo tela, Zé Mano, aqui tá top os gráficos, Zé Não, o jogo tá... Olha, esse é melhor que ele tá pontinha Porque tá subindo e descendo tela, mano E tartaruga grande, porque no tartaruga ninja 1 e 2 É a tartaruga pequenininha Então Você joga aqui... Mano, e esse jogo não é muito conhecido, não Pelo que eu... Eu não me lembro desse jogo Então, eu não lembro se o que saiu 3 mesmo É esse aqui Eu só joguei o primeiro e o segundo No nintendinho Então, esse aqui é... Tartaruga ninja 3, Projeto Manhattan Então, eu não lembro se é esse, cara Esse aqui vai até o 4 Mas eu só joguei o primeiro e o segundo Olha, e tem até animação pra não ficar no buraco Top, Zé, top, hein? Deixa eu dar um... Full screen aqui Olha, eu não tive a sorte de ter jogado esse jogo na época que eu tinha o Nintendinho, cara Porque esse jogo aqui tá realmente superando as expectativas Porque Nintendinho é daquele jeito, né? Ionoid É... Ionoid Sim... A área dos jogos... É uma plataforma Você andando pra esquerda e pra direita É um botão de ataque... Olha o... Bebop, hein? Rock Stead Esse é Rock Stead Oh, cê viu o trailer da Saragrinja 2? Não. No filme? Não. Vai vir o Rockstar de Bebop. Sério? Cê não viu? Ele tá difícil, hein? Ah, Joseph. Tem que ficar um de cada lado. Quando ele der esse bagulho, o cara tem que ficar atrás batendo. Oh, não dá pra dar valor ali, cara. É sério mesmo que cê não viu o trailer? Não vi não, do 2? Caraca, Saragrinja 2? Oh, morreu. Acabou. Ah, é. Acabou os trens, cara. Ah, não dá pra dar uma invasão. É videogame, né, Joseph? É videogame, né? E agora? Como é que eu vou acertar esse cara? Quando eu morrer? Ah, isso aí. Aí fica difícil, né, meu amigo? Companheiro. Aí, o Mestre Splinter. Continui. Agora apareceu pra escolher, ó. Olha aí, Zé. Caralho, olha, olha, mano. O desenho tá bem feito aqui, meu. Olha só. Todas as cores aqui no Taroubi. Colorida. Tô achando que só saiu a rum desse bagulho. Aí os caras fizeram a rum usando... Então, depois... Depois você... Depois você tem... Depois você tem... Não, tem que comprar no... Você tem o... A fita. A fita, né? 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 A fita. E ele tá classificado com o Belenarp. Esse jogo. Isso aqui? É. Também não vai. Vai ser o quê? Se não é o Belenarp. Mas é, Belenarp. Mas é, Belenarp. Tá muito na cara o Belenarp. Não tem como falar que não é. Ah, dá pra rebater esses... Esses churitinhos aí, né? Mano, tem até especial. Se você apertar os dois botões. É. Entendi, mano. Destruindo, hein? Destruindo o console. É, tem que ficar um em cada... Cada linha aí. Porque senão... A gente fica em cada linha. É. Só tem três vidas, só? Puta. Já dá pra gente ficar se matando na toa, não. Fiz lá, né? Ah, amor. Engraçado, não ouvi sangue. Não, mano. Cê já me entendia. Sangue é luxo. Nem mesmo eu tinha sangue, mano. Pode ser. Mas pode terminar uma raça. Ai, eu... Sangue. 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 Não parece. Tô especial não é os dois juntos, José. Não. É o que? Se aperta o pulo rapidão, nossa ele perde sangue mesmo, eu não sei acertar ninguém. Não, acho que é vários personagens, eu to apertando ó. Se aperta o pulo rapidão ele aperta o de dar golpe. Ah tá. Bora, bora, bora. Agora a bola aqui é show de bola. Ai eu errei, não era pra dar isso. Putz, eu vou morrer. Olha, to botando e não tava pegando. Começou um bugado. Não, e a placa ali ó, praia. Três placas igual, bitch. A água aqui não dá pra definir né? Caralho, pegou mano. É, eu sabia que ia pegar. Fiquei aqui só né. Bateu um espaço né mano. Aqui no meio assim ó, não deveria ter pegado. Zé. Ótimo. Mano, isso aqui não é arcade, isso aqui é... Não entendi. É luxo. Franguelux. É deslizinho. Ah, isso aqui é louco. Descendo ó. Com toda mão 3D véi. Se o buraco cair, você cai né. Tá. Ah, tem mais buracos isso lá, os caras vão roubar o chão aí ó. Vamos arrombar o chão aí Vamos manter a... Vamos se manter a façada Pra gente não arrancar isso de um do outro Será que aqui é luxo? Tomando lá, mano Olha aí, velho Olha aí, velho Você sai de um do outro Mano Fala nada, velho Vem pra cá, pô Sai daí Fala essa minha triste, velho Eu não achei o macete pra matar o outro set, ó Judit, só me fode Me fode Judit, arrum Rara dessa, fui buscar lá na Coreia Arrum, velho Judit Judit, vamos ver como é que marca o cara Não vai pra cima igual o louco, não Ah, velho Maldito Caralho, pegou, mano Caralho, mano, o cara só chegou perto É isso Mas é, acho que é assim, ó Dá uma voadora e já pula de novo Quando cai no chão Olha lá, viu? Dá uma voadora pra cima dele e já pula Já pula pra cima Pra trás do mesmo ângulo Ai, fodeu, velho É que é isso, sério? Passar ele? Não, hein Ele não tá nem quisendo Mano, vai lá O bagulho pegou, mano Ah, mentira Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Só quer arrega, só quer arrega Só quer arrega, só quer arrega Só quer arrega Se ele bater Calma Nossa Nãossa Nossa No, ó Olha a cara de pactela Se ele bater o dedo Reclamar da Unicravado Vai ser foda Ai Cuidado Colento? Colento, sei José Calma pouquinho Mano, é o efeito da água correndo Nossa Mano, não entendi, mano Olha isso Estão tanti Estão tanti esses gráficos, hein Pegar uma variação de cores nos bonecos, é verde e laranja, verde e azul, vermelho e branco, é José, crise. O segredo do jogo parece que é a voadora, José. Mano, eles sabem que eles já tinham o repadão, especial dele. Ah é? Aqui ó. Ah, já vi, já vi, já vi ele fazendo. Tchou repadão. Tchou repadão. Tchou repadão. Caralho mano, é difícil fugir dos inimigos, cara. Tem um caselo que fica pulando aí também. Caralho da porra mano. Filo da porra. Ah mano, não tô agarrando, não tô dando isso aqui, ah. Fica quieto ó. Fugir, ai. Ô lixo. O negócio é fazer alguma coisa e quando você vê que eu quero pegar. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Olha eu olhando pra telas velho. Ah, não dá pra fazer nada. Puta, não dá pra dar voadora nesses bagulho. Ai. Ah, acertei um. Eu sei que não dá pra acertar. Olha eu olhando pra trás. Eita, eita. Pode lhe olhar. Caraca, o jogo é top. Onde dá mano? Três bem. É louco mano. Aí. Ah porra. E aí, hã? Aqui ele tá na crise, hein? O jogo não dá sangue velho. De vida, tá ligado? Ah, ó. Animação velho. Deixa o Rafael pra ver. Caraca que da hora o Rafael da Psycho Crusher. Do Visão. Ai, caraca. Ó, queimou. Ó. Eu vi então. Essa animação que eu tava falando. Vamos na tela. Caralho. E aí, ó. Que ele faz, ó. Da puta. Vai, tá difícil mano. Ah, mulher dessa. Isso aí. Voadora José. Vim lá mesmo. Descansa com a voadora José. Saca mano. Morta, 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 morta. Ah, eu fiquei triste que o jogo não dá sangue cara. Só ele morre. Ó, alguém buscou a vida aí. Morre porque vai tomar no cu mano. Vixe, o rapaz é muito ruim. Puta, que coisa idiota mano. Galá José. Ó, José. Olha o bonequinho olhando. Cara de só pra porra. Ah, mano. Que mentira é essa? Não sou de joia? Não sou de joia? Não sou de joia? Ó, sério? Só na paulada. segura a paulada faz ideia mano, meu deus o cara fica agarrado ainda perde sangue? não, né? não, mata mesmo ah, ele escorrega ele tá se movendo, ele não se move ele escorrega e cai olha a cor desse ninja que vagabundo não dá pra pular pra cima dele ah, porra esses lotinhos são os piores, mano fica no meio pra eles bicho bravo, mano esse é novo bebop bombado o negócio tem esses caras é especial, José eles só esmorram rapidinho ah, o sangue também, né? o sangue vai embora, mas eles morrem antes se for bem acertada lá se a gente acertar mais do que apanhar rapidinho eles vão pra vala é, olha você tá frumpeido o sangue tá no creme olha, animação, cara olha isso olha o tamanho dessa tarota não, eu nem entendi fazendo animação assim, mano aonde isso? o único jogo que eu vi fazendo isso aí foi ninja guide, mano tem que ver o ano, porque dependendo do ano os caras já usufruiam mais o recurso, né? é, ô ó, buraco na tela é, velho esse cara gastou dinheiro isso aqui, José para produzir caralho caralho, eu te dou um sorriso caralho, você deu um rapaz dos dois ah, mano eu não acredito que tem isso aqui nesse jogo aí, detalhe, as bolas rolam liso olha, olha, a gente veio parar aí, José ah, não eita, porra isso que eu chamo de não ter o que fazer, né, mano vai na quarta-feira, meio-dia, eu tô jogando mitem-dia online, cara caralho isso aqui é raridade, José puta que pariu puta que pariu filho da puta, mano não dá pra bater, que da hora é isso vamos seguir, né mano, só tem uma coisa que eu não tentei fazer aqui ainda se fizer vai ser foda ah, não corre mano, essa porta eu tô correndo não, já tentei, não corre não dá pra descer aqui, ó caralho caralho, rebateu ainda mano, outro ninja de outra cor variedade, velho mano, deve ter uns 10 ninjas já, mano que apareceram aqui diferentes não, se um é preto e vermelho, o outro é vermelho e preto, entendeu lógico caralho, mano, nem da máquina é tão variada assim, mano caralho 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 pode acabar matando é, segundo p te cara só deu um em mim antes do outro ninja mas os caras não param José, não me fode José, não me fode Eu tô ficando bem Olha Tá bom, gente Ah, vai, foi só uma Toma Achei, outra coisa É, eu vou sair, mano Vou deitar, mano Dá um que queijo, dá um que queijo